Olá pessoal, vamos aprender hoje a fazer uma sobremesa de mousse de chocolate. Vai ficar, gente, uma delícia, fica super aerado, muito cremoso, enfim, fica maravilhoso. Então, bora lá começar a nossa receitinha. Gente, aqui no fogo eu coloquei essa água aqui em banho-maria, tá? Eu botei lá para esquentar, ela já está bem quente aqui. Aí agora eu peguei o chocolate aqui, chocolate meio amargo. Você pode misturar chocolate ao leite com meio amargo ou somente chocolate meio amargo. Aí eu piquei, coloquei aqui nessa refratária de vidro e vou colocar aqui, ó, gente, para esse chocolate derreter nessa água que já está bem quente em banho-maria. Você pode fazer isso também no micro-ondas, lembrando de colocar potência de 50 no micro-ondas, porque senão não vai derreter e pelo contrário, vai queimar seu chocolate. Eu vou colocar aqui juntamente já com o creme de leite, tá, gente? Lembrando que o fogo já está desligado. Aí agora a gente tem que ter paciência para poder esperar aqui, ó, o derretimento desse chocolate. A gente vai mexendo assim um pouquinho de vez em quando. Prontinho, gente, após alguns minutos derretendo aqui esse chocolate com creme de leite aqui em banho-maria. Tá? Ele já derreteu bem, olha só. Olha só a cremosidade e o brilho desse chocolate derretido. Agora eu vou deixar reservado aqui esse chocolate derretido, porque a próxima etapa que a gente for fazer, ele tem que estar frio já em temperatura ambiente. Então vamos lá fazer a próxima etapa. Aqui agora nessa etapa, ainda com o fogo desligado, eu adicionei aqui, ó, três claras de ovos, tá? E aqui junto eu vou colocar três colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando aqui é açúcar refinado, mas aí vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Aí agora, gente, eu vou ligar o meu fogo em fogo baixo. Vou dar uma mexidinha aqui antes, ó, nesse açúcar. E agora eu vou ligar o meu fogo em fogo mínimo, tá, gente? Até eu ver esse açúcar derreter todinho. Gente, é questão de 20 segundos esse açúcar já está derretido. Você coloca o dedo e você vê que não está sentindo mais nenhum grão de açúcar, já está pronto. Então presta muita atenção, senão o ovo, né, as claras começam a cozinhar aqui, tá? Presta muita atenção. Gente, não estou sentindo mais nenhum grãozinho de açúcar, então já está bom. Desligo. Gente, agora o que é que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma batedeira, essa clara com esse açúcar que a gente acabou de derreter no fogo em questão de 20 segundos. É só colocar o dedo, como eu falei. Não sentiu mais açúcar, está pronto. Já coloco isso aqui agora direto no bol da batedeira. Agora a gente vai ficar batendo essa clara que está com açúcar, né, para virar o merengue e eu vou mostrar o ponto certo e ideal para vocês. Vamos lá. E olha aqui, pessoal, depois de bater 6 minutinhos, olha só a consistência que deve ficar esse merengue. Você vira de cabeça para baixo assim, ele não vira, ele não cai, tá vendo? Então é desse jeito que deve ficar. Ó, gente, a gente com o nosso ganache já frio, a gente vai colocar aqui, ó, ele aqui dentro dessas claras que foi batida. A gente coloca tudo. E agora, mexer delicadamente com a auxílio aqui de um fuê, pessoal. Isso é muito importante. Olha só. Até você ver que tudo se incorporou muito bem. Prontinho, gente. Depois de misturar tudo muito bem, eu vou agora passar esse conteúdo aqui para um refratário. Aí vocês usam na casa de vocês, qual vocês tiverem. Você pode colocar diretamente naquelas tacinhas, né, para fazer taças individuais. Ou até mesmo colocar em uma só e ir se servindo quando for comendo na hora, tá? Aqui nessa minha travessa. Olha só, gente, a cremosidade dessa mousse de chocolate blend, porque nesse aqui eu misturei chocolate ao leite com meio amargo, olha só. Vocês não têm noção disso aqui depois que estiver gelado, como é que vai ficar a textura maravilhosa. Gente, como não coube tudo aqui nessa travessa, tá vendo que o rendimento dele foi muito bom, eu coloquei o restante aqui nessa travessa menor e vou levar agora para gelar por uma média de três a quatro horas e vou mostrar mais pertinho para vocês a textura que essa mousse ficou depois de gelada. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. E aqui, galera, o resultado do nosso mousse de chocolate blend, porque como eu falei com vocês, usei chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Olha só, que maravilha. Olha, gente, olha a textura disso aqui. Vou pegar uma colher aqui para a gente ver como que ficou a textura dessa mousse, maravilhosa. E olha só, olha que linda, gente. Bem aerada, bem cremosa e com certeza incrível. Deve estar muito saborosa. Olha aqui. Olha que maravilha. Olha mais de pertinho aqui para vocês verem. Bem aerado, tá vendo? Gente, o rendimento foi muito bom. Como eu mostrei a vocês naquela hora, rendeu essa travessa e mais aquela pequena. Só que aquela pequena, eu não consegui esperar muito tempo para mostrar para vocês. Eu devorei. Assim que esfriou, assim que gelou, eu devorei aquela travessa. Mas eu deixei essa daqui para mostrar o resultado final para vocês. E daqui já dá para ver que essa mousse é realmente surreal, gente. Façam aí. Foi a primeira vez que eu misturei dois sabores, assim, chocolate ao leite com chocolate meio amargo, né? Para diferenciar um pouquinho, para inovar um pouquinho. Mas eu sempre faço essa mousse somente com chocolate meio amargo. Agora eu vou experimentar essa colherzinha que eu peguei aqui. Nossa, muito bom. Muito bom. Essa, com certeza, é a mousse mais fácil, mais saborosa e mais deliciosa que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então, galera, essa foi a receitinha que eu queria deixar para vocês. Se gostaram, gente, já deixa aí aquele like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, que aí você não perde nenhum videozinho novo que eu via postar, tá? Frequentemente eu posto vídeo de receitas salgadas, receitas doces, enfim. Coloquem nos comentários aí as próximas receitas que vocês querem que eu faça, que eu vou ler com muito carinho, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau.